Música Gente, hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês Mais um vídeo E hoje é nada mais Nada menos do que o desafio da Lucky Bloc Hisi E hoje eu não tô social Com quem que eu tô? Quem que tá aqui embaixo É o Leleto E ele vai me ajudar Porque hoje Hoje é o desafio mais legal Porque o tema de hoje é o tema Ferrou pra mim, hein, galerinha Porque esse aqui é o Troll E o Troll vai me trollar Mas E se eu trollar O Troll, será que dá certo? Então vocês vão me ajudar Como? Deixando um gostei no vídeo E, aliás Aliás, eu lembrei de uma coisa aqui agora Eu acho Que eu vou mandar um salve Mas, eu vou mandar um salve Pra quem me seguir No Instagram e curtir Todas as fotos, beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos mandar um salve Eu tô aqui no meu Instagram, é Prozido1 Você vai lá, me segue, e aí eu vou sortear A foto, eu vou sortear, vou pra cima Eu vou pra baixo, eu vou pra cima, eu vou pra baixo Oh, 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 oh Escolhi a foto, escolhi a foto Agora eu vou abrir aqui, ó, as pessoas que curtiram a foto Sortiu Tá aqui Então as pessoas que curtiram, agora eu vou subindo Eu vou descendo Eu vou descendo E, 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 e Aê Um salve pra Pami Bolinho Aqui, ó Pami Underline Bolinho Aqui Um salve pra você Meu manzinho Então se você quiser ganhar o salve no próximo vídeo Você tem que me seguir no Instagram E sair curtindo todas as fotos Aí eu vou sortear a foto E quanto mais fotos você curtir Mais fotos Você vai curtir E aí tem mais chance de você ganhar o seu salve Então aproveita e corre logo pro próximo vídeo Tá bom Agora eu vou explicar pra vocês Como que funciona o desafio da Lucky Block É nada mais, nada menos que o seguinte Eu vou ter que abrir esses blocos aqui E quando eles quebram Eles podem me dar um item da sorte Pode ser bom Pode ser ruim É Sorte no azar existe Que nem o da Lucky Block Mas, além de coisa boa e coisa ruim Ele tem uma coisa que é pior A minha morte E aí eu preciso pegar todos os itens Pra batalhar Com aquele troll gigante ali Então Ferrou pra mim Ai, 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 ai Eu vou chamar meu Cadê o Leleto? Ô, Leleto Me ajuda Não foge Fica aí, Leleto Tá doido? Então vamos lá Então tá, vamos lá Eu quero pedir pra todo mundo Fazer assim com a mão E vamos respirar E meditar Pronto Estamos preparados Para ter o máximo de sorte Então vamos lá Ai, Lucky Block do Troll Uh, 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 uh O que é isso? Ué Que que? Ai, ai Falei pra vocês Que esse negócio é troll Eu falei Vocês não me escutaram? Bateu as botas Vamos lá Vocês perceberam que o negócio aqui é troll Ele me deu um negócio bonitinho Ai, quando eu abri Puf Era um monstro Se bem que ele era pequenininho, né? Mas eu continuo sendo um monstro Porque ele me atacou Então deixa eu ver Eu vou abrir essa daqui Porque essa daqui tá sorrindo pra mim Areia Beleza Beleza Eu ganhei areia Eu queria muita areia Pra construir minha casa, né? Uma casa de... Vai lá Coco Não quero Ai Que isso? Gente Essa Lucky Block tá doida Tá doida na cabeça O que que eu vou fazer, Leleto? O que que eu faço? Ah, você não vai falar não? Você não... Leleto Aê Tá vendo, né, gente? O Leleto Tá bom Tá bom Tá bom Não vou falar nada Não vou falar Nada Oh, 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 oh Diamante Boots Diamante Ladies and gentlemen Vamos animais Vamos Isso aqui é troll Pera aí A Lucky Block começou a me dar item bom Tem alguma coisa errada aqui Tem alguma coisa errada O que que... Galaxy Bomb Pera aí Bomb em inglês é bomba E Galaxy Em inglês é galáxia Então quer dizer que é bomba galáxia É Eu falei Eu falei Eu falei Você no meu vírus Eu falei Eu falei que eu não quero mais abrir aqui, bro Não vou mais abrir Não vou mais É pra abrir Mas tá me trollando De qualquer forma Eu preciso vencer esse desafio Cadê o bichão? Uh O bichão foi embora Uh Ai, 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 ai Ele tá invisível Ah, não, não É troll É o troll invisível Não pode Contra a regra Contra a regra Contra Mais do que a regra Mas Tá ali Ai Apareceu É bonitão É Essa bichão É o 007 Né É o O que que tá acontecendo galerinha? O jogo tá me dando coisa pra mim Eu gosto assim Eu gosto de coisa Uuuuh 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 Infinidade Uuuuh Uuuuh Não sou de Agora eu gostei O troll tá me ajudando Mas Mas peraí Por que que esse troll tá me ajudando? É Será que é porque Ele tá me deixando feliz Pra quando eu estiver muito feliz Ele me trollar Na Contra a regra Co Peraí Tem alguma coisa errada aqui galerinha Tem alguma coisa errada aqui Que não pode ser Não pode Tem contra a regra O troca me deixa feliz Pra depois me explodir Eu perder os itens tudo Aí Contra a regra Não vale Não vale Ó o que ele me deu Uma Lucky Pickaxe Ela vem Sharpness 5 Eficiência 20 Uuuuh 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 Não era pra eu ter feito isso Não era pra eu ter feito isso Não era Caraca Agora veio Agora eu gostei E é Ladies and gentlemen E aqui ó Fica de sorte Oh 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 boy é bom O boy O boy é bom O boy é esperto O boy é ladies and gentlemen Quem mais aí é ladies and gentlemen Comenta ladies and gentlemen E ladies super gentlemen 78% Isso quer dizer que Vai vir um item super bom Cavalo Na 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 contra a regra Essa Lucky Block é mais troll do que eu troll Porque eu gastei meus diamantes todos Pra Pra tentar Nã 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 Não pode Já sei Quebra aqui Bota aqui ó Ó Ó E Tá bom Vai Vai ser nessa aqui Vai Agora Ela não pode me trollar Ela não pode me trollar Ela me deu uma dinâmide Que jogue E Pois é Não tá servido de nada Ai ai O troll é troll Mas troca o troll Mas troca o Mas troca o troll Eu quero item bom Eu quero Ah se bem que eu posso usar dinamito no monstro lá né É verdade ladies and gentlemen TNT Que eu posso explodir E Aaaaa Morri Morri com os olhos Morri ladies and gentlemen Hum Iron boots Não quero Eu não Uh Galaxy handspinner Que é isso Aaaaa Caçamba Caçambola Tá doido Me deu susto Eu tô ficando Eu tô ficando sem item E meu tempo tá acabando Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Eu não vou fazer o desafio Na verdade eu vou Eu vou porque a galerinha vai me ajudar Leleto Leleto a galerinha vai me ajudar Seguinte Todo mundo que tá vendo o vídeo agora Vai deixar Muito gostei E comentar Hashtag Vaiprozido Ai eu consigo Porque ai Eu ganho a força da galerinha E eu consigo Então Gente Vamo lá Vamo lá O monstro da invisível Novamente Novamente Mente Mente Não Cadê ele Não apareça Apareça Que não pode É com outra regra E sem 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 Aí Agora vem aqui ó Toma na bunda Você viu isso Leleto Leleto Você Vocês viram Isso foi a força da galerinha Ciente esse túmulo forte Vocês me deram o maior apoio E eu recebi a força A galerinha E o Brasido E o Leleto Venceu o desafio da Leleto Porque ninguém Ninguém trola nós E pra comemorar A gente vai fazer o que? A gente vai fazer Um fogo de artifício Vai soltar fogos Então gente Quem gostou do vídeo Já sabe o que fazer Me segue no Instagram E eu vou ficando nessa Tchau 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 Tchau